Vamos para Paranaíba, tá aqui o rapaz de Paranaíba. Hoje é onde o pessoal falou que o babacharia comeu aí por causa da cachaçada. Tivemos uma segunda-feira tranquila ou foi do barraco também de novo? Olá, boa tarde. Vai ao bom dia a todos que acompanham o senhor de Prada. Olha, teve barraco, teve embriaguez, mas agora é um motorista. Pela segunda vez ele foi flagrado, neste ano, um cadaneiro foi flagrado, embriagado na BR-158. Motorista de 39 anos foi flagrado pela segunda vez, neste ano, dirigindo na BR-158. O primeiro flagra, vamos dizer assim, foi no dia 31 de janeiro. O janeiro já havia sido surpreendido pela PRF. De acordo com o boletim de ocorrência, na data de off, por volta das 21 horas e 22 minutos, a equipe da PRF realizava fiscalização na sua base, aqui na BR-158, quando receberam a denúncia de que tinha um caminhoneiro transitando na rodovia com um caminhão em zigue-zague. Ao chegar esse caminhão suspeito ali a base, os policiais fizeram abordagem e, diante da denúncia da suspeita, foi feito ali, realizado o teste do Bafontro, sendo acusado 0,96 miligramas de álcool de ar expelido pelos polões, atestando ali a embriaguez. O caminhoneiro foi levado à delegacia, teve a sua habilitação apreendida e o caminhão foi liberado para um motorista habilitado. Mas já pela segunda vez, em meias e 40 dias, esse caminhoneiro foi flagrado pela PRF, dirigindo a embriagada do Israel.